A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito ao caso do adolescente atropelado no Seixal enquanto fugia de um grupo. O rapaz de 12 anos era vítima de bullying. As imagens da agressão ao menino de 12 anos tornaram-se virais na internet e suscitaram o debate sobre o bullying, sobre agredidos e agressores, sobre comportamentos que é preciso mudar. Mais do que tratar do tema bullying, tratar dos comportamentos agressivos. Estes são aqueles que se vêem, são os comportamentos que qualquer um de nós percepciona. E nós sabemos que o bullying tem várias facetas. A vítima é que nos diz se tem ou não gravidade aquilo que está a acontecer. Aquilo que tivemos a refletir com os alunos e eles têm tido essa postura, aquilo que eu lhes pedi foi vamos nos focar naquela menina que disse Cuidado, ele está a chorar. Para, não faças isso. Isso é bullying. E aí, já está a chorar? Pô, estás a fazer bullying cúcoco. Oh, Eliana, isso é bullying. Refletir e educar são os primeiros passos para a mudança. Infelizmente, eu diria que ainda há gente a mais que em situações dessas e depois as crianças recorrem aos adultos, sejam pais, professores, treinadores, vigilantes, e a resposta, infelizmente, ainda é demasiadas vezes que vocês resolvem ou, pior ainda, aquela palavra inacreditável que é o não sejam as queixinhas. O que é incrível porque, por um lado, nós estamos a querer que as crianças se protejam, se manifestem, peçam ajuda e depois, muitas vezes, bloqueiam logo aí com isso é se é queixinhas, estão a se é queixinhas. O bullying tem um caráter continuado e progressivo em violência, seja violência verbal, seja violência física. E, por isso, o primeiro conselho que eu deixo, que é mesmo um conselho, é não desvalorizar primeiras caixas, de modo a que há primeiro sinal de que a criança se sente vítima ou se sente pouco integrada e procurar ajudar a perceber. O Ministério Público já abriu um inquérito ao caso deste adolescente que acabou por ser atropelado quando fugia de uma agressão no Seixal. E a PSP, em colaboração com a escola, já identificou todos os intervenientes neste caso.